olá meus amigos tudo bem com vocês? para vocês que gostam de carpa Nishigoi olha que maravilha, olha que detalhe lindo no olho dessa carpa pessoal eu vou mostrar para vocês mais detalhes sobre elas se inscreva no canal peixe é show para sempre ter novidades igual a essa de hoje olha essas duas carpas Nishigoi que coisa mais linda tem essa aí que ela é meio puxada para o laranja ou amarelo dependendo da posição que você tiver puxado um pouquinho mais para o preto né e o detalhe do olho pessoal eu acho incrível conforme ela fecha o olho e abaixa fica amarelinho né aparece o amarelinho da cor dela e fica normal olha lá por exemplo deixa eu ver vou pegar uma posição aqui que vai ficar melhor essa posição pegou mais essa laranjona e bonita né deixa eu virar aqui olha lá o detalhezinho do olho quando ela pisca pessoal isso eu achei incrível viu incrível mesmo ela pisca e aí você acaba vendo ali olha lá olha tá vendo lá conforme mexe olha que coisa linda pessoal vale a pena você curtir esse meu vídeo aí não vale e passar para outras pessoas aí compartilhar se inscrever no canal eu vou mostrar muitas novidades de carpas Nishigoi para vocês aqui no canal então se inscreve aí de uma forcinha para o canal peixe é show olha que bonita essa pretinha e amarela ela tá com 12 centímetros e essa maior tá com 15 centímetros para 17 olha aí ó parece que a diferença é pouca mas elas são bem maiores vocês tá vendo aí bem bonita né olha que nadadeira legal bonita demais né show de bola por isso que eu sempre falo para vocês peixe é show galera valeu próximo vídeo tem mais novidade para vocês você Vamos lá.